Olá meus olhos espectadores começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio e pessoal neste vídeo vamos listar aí alguns jogos de sobrevivência para Android então se você gosta desse gênero vamos listar aqui alguns deles e para começar pessoal esse que vocês estão vendo é White Out Survival um dos que estão sendo mais falados atualmente né provavelmente aí um dos jogos mais novos os últimos que saíram aí White Out Survival disponível para Android se você gostou das imagens aí se você gostou do game você pode baixar aí então no seu Android beleza pessoal e pessoal esse daqui é o The Wild Darkness também disponível aí para Android rest todos estão aqui disponível para Android dessa lista Wild Darkness é um jogo aí com visão isométrica de sobrevivência tá no mais novo aí estilo 2D desenhado a mão aí enche os olhos tão bonitinho aí que o jogo é então se você gosta desse estilo provavelmente você vai gostar aí então de The Wild Darkness beleza pessoal uma das características deste game pessoal que ele é bem difícil tá se você morrer você perde tudo não tem negócio de salvar não tá você perde tudo que você é fez tá é forçando aí você adquirir itens dentro do jogo por dinheiro real então é bom e importante que você saiba disso tá tornando aí o primeiro jogo um caça-níquel beleza e pessoal já que a gente está falando de sobrevivência vamos falar aí do pioneiro The Last Day on Earth um dos pioneiros aí de sobrevivência para Android muita gente ainda joga esse jogo muita gente aí prefere este jogo aí do que os mais novos mas já é um jogo bem antigo para o Android foi um dos primeiros a surgir aí conquistando uma legião de fãs de jogadores do Android você pode ir construindo aí a sua cidade né vai construindo aí as suas cabanas as suas casas vai procurando andando pelo mundo aí para é conseguir itens para você ir sobrevivendo aí a este apocalipse da da terra pessoal então se você gosta de jogar jogo de sobrevivência e não jogou ainda é bom jogo disponível para Android basta digitar last day on Earth lá na Play Store você vai dar de cara aí com este grande jogo um dos pioneiros aí em se falando de sobrevivência E pessoal este é o Green Soul pessoal bom bom eu já joguei o Green Soul há muito tempo atrás faz algum tempinho já só que quando eu joguei também eu achei bem frustrante porque ele é muito difícil forçando aí você a adquirir itens pagos dentro do jogo tá então é difícil já propositalmente para você acabar gastando dinheiro dentro do jogo acabei desinstalando e não instalei mais mais o jogo é sim um grande jogo nesse desse gênero né faz jus aí ao lado de grandes jogos aí como os já citados anteriormente tá o problema dele é essa questão aí de ser um caça-níquel não sei se houve atualizações é se houve alguma correção sobre isso mas quando eu instalei o jogo ele te forçava muito ele era muito difícil te forçando a comprar itens dentro do do jogo coisas que eu não gosto muito é para ser sincero tá mas se você gosta aí de desafios tá talvez seja uma boa pedida aí e se o jogo é deixou de ser assim escreva aí nos comentários porque eu só joguei uma vez é nesse jogo aí tá bom e esse aí pessoal é o last island o last island ele é um pouco diferente como vocês podem ver aí um jogo aí de mundo aberto né totalmente em 3d tá visão aí digamos que em primeira pessoa onde a câmera caminha aí por trás do jogador então um pouco diferente aí é bem parecido aí com outros jogos que não é do gênero survival é uma boa pedida aí para quem quer algo um pouco diferente na categoria de sobrevivência tá onde você tem que coletar itens aí também para você ir evoluindo a sua cabana e evoluindo aí a sua cidade uma boa pedida aí para quem gosta do gênero você basta dar uma procurada aí na Play Store para você é instalar o jogo lembrando aí também que reúne outros gêneros como tiro em primeira pessoa como vocês podem ver aí tá além do do gênero de sobrevivência reúne também outros elementos aí de outras categorias né outros gêneros dentro do jogo e esse aí pessoal é o raft survival tá um jogo também em 3d mundo aberto tá você está ali em um espaço né uma pequena jangada ali é em alto mar com poucos recursos a partir daí então você vai expandindo o seu território você vai construindo coisas pegando coisas ali em alto mar para ir evoluindo ali o seu espaço você vai lutar aí contra tubarões né você vai ter que pegar madeiras que estão ali a deriva no mar para poder aí fazendo a construção tá pegando os peixes e tubarões ali para conseguir comida e assim por diante então se você gosta aí de jogos assim jogos de sobrevivência também é uma boa pedida aí jogo jogo em primeira pessoa como vocês podem ver aí também totalmente em 3d e esse aqui pessoal é o andam survival meio parecido aí com outros que a gente já falou aqui né mistura aí tiro em primeira pessoa jogo totalmente aí também em 3d com a mesma pegada aí dos anteriores você precisa colecionar madeiras para você construir cabanas né e coisas abandonadas pelo cenário para você ir montando e consertando coisas então tá aí ó stormfall faga of opa errei em stormfall saga of survival agora acertei aqui pessoal é o jogo que vocês estão vendo aí na tela beleza jogo aí bem parecido com last day on earth por exemplo tá com a mesma pegada aí você tem que coletando itens para você sobreviver durante o jogo comidas você corta árvores pega rochas e com essas matérias-primas você vai construindo o seu espaço tá lembrando que isso isso não vai ser fácil porque você vai encontrar alguns animais selvagens aí durante a sua caminhada bom então não vai ser fácil aí você avançar neste jogo tá como vocês podem ver aí olha só jogo bem padrão aí para o android se quiser instalar basta procurar aí na playstore beleza pessoal esse aqui é o dawn of zombies survival esse jogo também joguei um pouco tal até avancei ele algumas alguns dias né algumas horas gostei do jogo parece que tem uma dificuldade assim durante o tempo que eu joguei tem dificuldade até moderada lembrando que esses jogos eles sofrem bastante atualização e faz tempo que que eu joguei tá eu não sei como está a situação dele agora às vezes tem alguns jogos que deixa um pouco a desejar com o tempo vai atualizando e vai se adequando aí ao gosto e as necessidades do jogador tá quando eu joguei eu até achei como a dificuldade até razoável assim não é uma coisa muito injusta e também é um negócio bem desafiador eu gostei tá uma boa pedida aí que está disponível ainda para você jogar aí no seu android é um jogo já também antiguinho tá então se você gosta desse tipo de gênero você gosta se você gosta do last day on earth que eu falei para vocês aí que que é o pioneiro né você vai gostar desse jogo aí também beleza e para finalizar então galera esse daqui é o days after zombie survival days after zombie survival ele é bem parecido aí com last day on earth tá tanto em matéria de gameplay a visão ali né é por cima do jogador em um ambiente ali 2d muito parecida e com last day on earth então se você gosta de last day on earth provavelmente aí você vai gostar deste jogo esse eu confesso para vocês que eu nunca joguei mas se você jogou já deixa o seu comentário aí para compartilhar com a comunidade beleza pessoal então esse aí foram os 10 jogos de sobrevivência que vale a pena vocês dá uma olhada aí caso vocês gostem do gênero todos eles todos eles são gratuitos aí para você instalar no seu android tá então isso aí se você gostou do vídeo deixe seu gostei se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez vamos ficando por aqui até o próximo vídeo beijo beijo do negro